Professor, por que as pessoas não param de engordar? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta pra você. Fala, galera! Beleza? Deixa eu contar um negócio importante pra você. O Ministério da Saúde do Brasil faz uma pesquisa todos os anos, desde 2006. E um dos objetivos dessa pesquisa é descobrir, é monitorar o número de pessoas que estão engordando no Brasil. E olha que interessante, entre 2006 e 2019, essa pesquisa mostrou o seguinte, que as pessoas que têm excesso de peso corporal, que é índice de massa corporal entre 25 até 29,9 kg por m², aumentou em 42%. E no mesmo período, entre 2006 e 2019, o número de pessoas obesas no Brasil, obesas, quem tem índice de massa corporal acima de 30 kg por m², aumentou 72%. Então, entre 2006 e 2019, o que essa pesquisa mostrou? Que cada vez mais o brasileiro está engordando. São mais e mais pessoas adquirindo excesso de peso e se tornando obesas. E o mais importante é que esse fenômeno não vai parar e cada vez mais você vai ver pessoas obrigatoriamente ganhando peso e se tornando obesidade. Tanto é que hoje, em 2021, se você não sabe, a mesma pesquisa do ano passado mostrou que hoje, né, no Brasil, aproximadamente 75% da população adulta tem algum grau de excesso de peso e obesidade. Cara, 75% da população brasileira. Sabe, como assim? Mas eu não vejo esses caras gordos. Cara, é só você ir na praia no final de semana e dar uma olhadinha mais atentamente que você vai chegar à conclusão que a maioria das pessoas que estão lá realmente tem excesso de peso e obesidade. Então, a pergunta que eu recebi e que vou responder nesse vídeo é a seguinte. Por que as pessoas não param de engordar? Então, se você não está inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição. É 100% gratuito. Ative o sininho pra você ser notificado, porque duas vezes por semana eu coloco novos vídeos aqui pra você. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você tire um print aqui do quadro negro do Viajando Pela Fisiologia, tá, pra você lembrar muito bem disso daqui. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos alguns fatores, alguns dos principais fatores que contribuem com o ganho de peso corporal, com o ganho da atiposidade, que é, primeiro, o aumento do estresse. Você está reparando, as pessoas estão cada vez mais estressadas. Então, o aumento do estresse favorece a lipogênese, favorece a fabricação e o armazenamento de gordura e, consequentemente, o aumento do peso corporal. Segundo, a diminuição do gasto calórico em atividades motoras. Você sabe que as pessoas estão cada vez mais sedentárias. Muitos brasileiros hoje estão trabalhando dentro de casa. O brasileiro hoje, a gente sabe que a grande maioria dos brasileiros não fazem atividade física. E o aumento da ingestão calórica, principalmente a ingestão de carboidratos simples, a ingestão de gorduras saturadas, gorduras trans, a ingestão proteica e, portanto, a quilocaloria total da alimentação, muitas vezes, é superior às necessidades metabólicas do indivíduo. Então, a união desses três fatores disparam os processos bioquímicos na célula adiposa para fazer lipogênese. Então, lembrando, o que é lipogênese? Lipo é gordura. Gênese é formação de gordura. Então, quando você tem um indivíduo que gasta pouca energia em atividade motora, tem aumento da percepção de estresse e que a alimentação não é adequada, os processos bioquímicos por trás da lipogênese eles ficam mais acelerados e, com o passar do tempo, vai se formando o famoso triglicerídeo, que é a gordura de estoque, e vai se armazenando nos seus adipócitos ao ponto do peso corporal de balança aumentar, do percentual de gordura também aumentar e do valor da circunferência abdominal também aumentar. Então, presta atenção. Eu já sei o que você vai dizer. Ah, mas isso é fácil resolver. É só falar para as pessoas aumentarem o gasto calórico em movimento, é só falar para as pessoas relaxarem um pouquinho, e é só falar para as pessoas comerem melhor, menos caloria, menos porcaria. Só que não é bem assim. Se você for analisar essa questão das pessoas engordarem, se tornarem obesas apenas por aqui, você vai estar sendo altamente superficial. Sabe essa mesma pesquisa no Ministério da Saúde do Brasil que eu mostrei para você, que entre 2006 e 2019 aumentou o número de brasileiros gordinhos, essa mesma pesquisa mostrou que entre 2006 e 2019 o número de brasileiros que se envolvem em atividade física também aumentou. Então, o que significa que aumentar o nível de atividade física diária só, por isso gastar mais caloria, não resolve o problema. Então, a pergunta é, por que isso acontece? Presta atenção agora, pelo amor de Deus. Vai, olha aqui para mim. Você concorda que todo mundo tem uma genética? Tem pessoas que têm uma genética mais favorável para isso aqui, e tem pessoas que têm uma genética menos favorável para isso aqui. Uma pessoa que tem uma genética mais favorável para isso daqui, então, isso desenvolve mais rápido. Então, a pessoa engorda mais rápido. Só que, olha que interessante, existe por trás disso daqui e por trás da nossa genética, existem três fatores que controlam a velocidade com que tudo isso aqui acontece, que seria o ambiente que você vive, o ambiente social que você vive, e os fatores fisiológicos que está ligado ao próprio envelhecimento. Pessoal, como assim? Deixa eu ver se eu sou mais claro. As pessoas estarem engordando é como se elas fossem uma marionete, como se elas fossem controladas pelos efeitos fisiológicos, que é o envelhecimento, por exemplo, pelo meio social que ela vive e pelo ambiente que ela vive. Então, eu vou dar um exemplo para você. Presta atenção aqui agora. Você que mora numa grande cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, como Porto Alegre, sabe que o ambiente dos grandes centros urbanos, eles favorecem um trânsito extremamente caótico. Então, você quer ver que interessante? Olha que interessante. Presta atenção que eu vou dar um exemplo macro de tudo isso. Vamos lá. A maioria das pessoas tem dinheiro para comprar uma casa, um apartamento próximo ao trabalho delas? Não. A maioria das pessoas vão comprar onde o dinheiro dela dá. E onde o dinheiro dela dá para comprar? Em geral, em regiões mais afastadas do centro. Mas, em geral, as pessoas trabalham na região central da cidade. Beleza? Legal. Então, vamos lá. Se uma pessoa que mora distante do seu trabalho e que precisa sair seis e meia da manhã para entrar às oito horas da manhã no seu trabalho e ficar no centro de São Paulo, eu pergunto para você, é só essa pessoa que vai sair lá da casa dela num bairro mais distante para ir para o centro? Ou será que são milhões de pessoas que querem sair para ir na mesma direção, no mesmo horário? São milhares de pessoas. Então, quer dizer que essa pessoa aqui, ela precisa sair cedo de casa, ela pega o seu carro, e quando ela pega o seu carro, ela vai na direção do centro, que é a direção que milhares de pessoas estão indo no mesmo horário. Conclusão, ela pega trânsito. E se ela pega trânsito, a pergunta é, como é que ela fica no carro dela? Fazendo exercício ou parado? Parado. Aí ela leva uma hora e meia, duas horas para chegar no trabalho, chega lá no trabalho e ela fica o dia inteiro fazendo o quê? Sentado trabalhando. Fica o dia inteiro sentado, escutando o chefe cobrando. E aí, um pouco que esse cara sai lá na hora do almoço, é o único momento que ele tem para dar uma relaxada. E aí ele faz o quê? Desconta na comida. Come coisas saborosas, come coisas com alto teorquio calórico. Aí esse sujeito precisa ir embora para a casa dele, ele sai cinco e meia da tarde do escritório, no centro da cidade, e precisa ir para a casa dele no bairro mais distante, que é o mesmo horário que milhares de pessoas estão fazendo a mesma coisa. Conclusão, mais uma hora e meia, duas horas de trânsito, vai chegar em casa oito horas da noite, cansado, estressado, e a gente vai dizer assim para ele, você não emagrece, porque você não faz exercício. E aí o cara vai responder, eu não faço exercício, porque eu acordei cinco e meia da manhã, trabalhei o dia inteiro, gastei quatro horas no trânsito, estou estressado, estou cansado, e não tenho tempo para fazer exercício. Conclusão, o que regula o baixo gasto calórico desse sujeito, o alto estresse dele, e a alta ingestão calórica, é a cidade que ele vive. Porque a condição econômica dele não permite ele morar perto, então ele mora longe, se ele mora longe, ele tem que acordar mais cedo. E se ele mora longe, ele pega mais trânsito, porque a distância é maior. Você está entendendo? Vou te dar um outro exemplo. O ambiente social, social é seus amigos. Social é seus amigos. Quando você vai no shopping, no final de semana com os teus amigos, em geral, você come o que lá no shopping? Salada com frango? Ou você pega a tábua de carne, batata frita, cebola, queijo, e a torre de shopping? Todo mundo tomando a torre de shopping, e você tomando água de coco. A maioria das pessoas não fazem isso. Então o que você conclui? Como é que você mudaria o ambiente dessa pessoa? Se ela tivesse mais dinheiro para comprar uma casa, um apartamento próximo da região que ela trabalha. Como em geral isso não dá, o que sobraria para essa pessoa? Mudar de cidade para uma cidade menor. Nessa cidade menor, ela vai ter emprego? Não, ela teria que arrumar emprego. Conclusão, a pessoa não se mexe, continua vivendo anos e anos nesse ambiente, e acaba acontecendo isso daqui. Por isso que todas as estatísticas nacionais no Brasil mostram que o brasileiro está engordando, e não vai parar de engordar. E eu só estou te dando uma explicação, um motivo, um exemplo dessa relação com isso daqui. Isso daqui na ciência vai dizer assim, cidades com alta densidade populacional, o que é alta densidade populacional? Muitas pessoas num único lugar. O cara que mora num apartamento apertado, quanto de movimento que ele faz para ir do sofá dele para o banheiro, do banheiro para a cozinha, da cozinha para o quarto? Menor. E se ele morasse numa mega mansão gigantesca? Ele ia dar mais passos por dia. É um exemplo de como o ambiente regula isso aqui. Por isso que o geneticista do exercício, Claude Bouchard, já dizia na década de 90, que o ser humano está evoluindo para o estado Homo sapiens obesos. O ser humano vai engordar. O ser humano vai ganhar peso. Você vai ter cada vez mais pessoas gordinhas para atender. E o pior, se um gordinho é mais fácil de resolver. O grande problema é resolver o problema da obesidade. Você vai ter pessoas cada vez mais obesas para você atender. E aí, o que a galera da educação física acha? Ai, é só fazer HIIT. Ai, é só fazer funcional. Ai, é só fazer musculação. Mais acelerado para gastar mais caloria. Com mais carga para gastar mais caloria. Ai, eu vou dizer... Não é só isso. Isso ajuda? Ajuda. Mas resolve? Não resolve. Por isso que você tem que entender dessa relação. Usar o exercício para diminuir a obesidade, para tratar a doença obesidade, não é falar sobre estética. Não é sobre lipólise. É sobre o comportamento das pessoas. Por isso que no curso Masterclass de Exercício e Doença Crônica, que é o curso onde eu ensino você a prescrever o exercício para as 15 doenças que mais crescem no Brasil, tem um módulo... Aliás, um não. Tem três módulos sobre obesidade para você entender melhor isso daqui. Por quê? Porque existem estratégias específicas que dá para você fazer micromudanças no ambiente dessa pessoa, sem que ela tenha que mudar de cidade, sem que ela tenha que mudar de emprego, para poder melhorar isso aqui. E lá no curso eu te ensino isso. Então eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo do curso Masterclass de Exercício e Doença Crônica. Esse curso, cara, ele tem três anos de acesso ilimitado. Você vai levar para casa seis planilhas que são suas para sempre. Tem quatro planilhas, que é modelo de periodização para um indivíduo obeso, modelo de periodização completo para um indivíduo com diabetes, para um indivíduo com hipertensão, para um indivíduo com câncer. Tem sete e-books e vários outros bônus especiais. E eu ainda liberei um mega desconto exclusivo que é só para você que está aqui no YouTube. Então clica agora no link e conheça o curso Masterclass de Exercício e Doença Crônica. Beleza? Entendeu um pouco mais sobre isso? Pare com calma, reflita, pense, comece a observar e você vai ver o quanto isso daqui modula esses três fatores e o quanto que isso acelera o ganho de peso corporal. Beleza? Então deixe o seu like no vídeo, por favor, compartilhe o vídeo, deixe aqui as suas dúvidas e se você não está inscrito no canal, por favor, faça sua inscrição é 100% gratuito, você não vai pagar nada. Beleza? E ativa o sininho para você ser notificado. Tira a print aí para você nunca mais esquecer que obesidade, ganho de peso corporal, o buraco é mais embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí